Deus Deus, eu não consigo tirar ela dos pensamentos Deus, ela é a mulher da minha vida e dos sonhos meus Por mais que tento me disfarçar essa tristeza em meu olhar Já não sei o que fazer Se o remédio é beber Tô perdido nesta solidão Amor Que amor e impossível eu ser Entreguei a minha vida toda pra você Hoje sou o refém desse seu amor Amor Me deu uma chance pra explicar tudo de novo Pois você não me amou como eu te amei Nesta vida estou vivendo é por viver Oh meu amigo Fabiano Que amor e impossível dessa bandida meu parceiro Tadinho de mim Oh meu parceiro Ronei Também tô sofrendo por causa de uma bandida É complicado demais meu amigo Segura meu amigo Natan e Natanael Essa pra tomar cachaça Deus, eu não consigo tirar ela do pensamento Deus, ela é a mulher da minha vida e dos sonhos meus Tadinho de mim Por mais que tento me disfarçar essa tristeza em meu olhar Já não sei o que fazer Se o remédio é beber Tô perdido nesta solidão Amor Que amor e impossível eu ser Entreguei Entreguei a minha vida toda pra você Hoje sou refém desse teu amor Amor Me deu uma chance pra explicar tudo de novo Pois você não me amou como eu te amei Nesta vida estou vivendo Nesta vida estou vivendo é por viver Amor Amor Que amor e impossível eu ser Entreguei Nesta vida estou vivendo é por viver Nesta vida estou vivendo é por viver Amor